No vídeo de Yu-Gi-Oh! Notícias hoje é que a gente vai ver novas cartas de Criston Que é nada mais nada menos do que as cartas daquele monstro que foi banido pela Konami de muito tempo atrás Então vamos dar um like e dar uma olhada nessas novas cartas, tá certo meus amigos? Main Deck Procurando cartas de Yu-Gi-Oh! a bolsas e seladas e de outros card games é na Main Deck E use o cupom DARK5 para 5% de desconto na loja toda Isso mesmo, não perde tempo, card game é na Main Deck, link na descrição Então meus queridos cabeças, como é que está tranquilo com a história? Isso aí, estamos hoje aqui para um vídeo de notícias de Yu-Gi-Oh! E hoje a gente vai ver como eu falei, as cartas dos novos Criston, né? Basicamente, né? Primeira coisa, eu sei gente, eu sei que não existe só essa carta de Criston, tá certo? Eu sei que a gente tem vários outros aqui, ó, tem esse outro aqui, ó, o Ryan A gente tem os outros Syncro, tá bom? Então eu sei disso, né? Mas é que eu achei engraçado, porque a gente tem, enfim, essa carta aqui E eu queria muito ver essa carta aqui se envolvida com essas novas cartas que vão sair, né? Mas eu acho difícil, porque eu duvido que a Konami vá trazer o Hack e Fibrax de novo, né? Porque para quem não sabe, é uma carta que é banida aí, porque fazia uns combos Enfim, muita gente usava, chegava no Link 4 com muita facilidade Enfim, né? Tinha muitos problemas, mas a ideia não é falar desse bicho aqui hoje É falar dos demais Mas eu até achei que esse primeiro monstro aqui, ele lembra muito ele, né? Cara, é basicamente a versão dele Só não tem os meus pontos de ataque, né? Mas é água, ele é Link 2 aqui E esse outro ali é Rank 2 Rank 2 é nível 2 e um é Link 2 Mas é isso aí Então vamos começar a dar uma olhada Essas cartas vão estar vindo na Supreme Darkness Que é a coleção regular que vai estar saindo no Japão em novembro E para nós em fevereiro, provavelmente Então é isso aí A gente já tem várias cartas A semana saiu bastante cartas dessa coleção Então eu tô sempre correndo atrás pra manter vocês atualizados Então por isso tá isso, saindo isso aqui no final do dia Hoje de manhã saiu mais um vídeo também de cartas de deck de Gamers Stars de realidade virtual, né? As super estrelas de realidade virtual Então é um outro arquétipo interessante Pois bem, vamos lá A gente tem duas, três... A gente tem mais cinco cartas aqui pra ler Então vamos começar A gente tem o Tristalus Que é esse nível 2 aqui Ele é Água, Regulador, Máquina Esse outro também é Máquina aqui? É Máquina também Quando o seu oponente ativar uma carta ou efeito Você pode fazer a invocação especial de um Crystal Monstro do seu deck Exceto esse aqui E mais diretamente depois que resolver Você faz a invocação 5 de um Monstro Máquina Usando aquele Monstro que você controla Gente, tive que parar um segundo aqui Porque esse gato aqui, penteiro, tava fazendo barulho Então o que você tem a declarar, Avelã? Miau, miau, miau Enfim, gato gordinho Então basicamente Se tu dá uma Hand Trap E o cara ativa isso O cara vai combar Vai seguindo o baile Mas como é um efeito rápido Tu também pode fazer invocação 5 dessa forma Na vez do oponente Então, beleza O primeiro efeito eu achei bom Né? A única condição é o oponente ativar Nossa, começou a voar pelo de gato pra tudo que é lado Mas enfim Tu consegue É que há uma condição de ativação Tipo, o oponente ativou uma carta e o efeito Então, independentemente Tu consegue dar isso Muito bom E o outro efeito é que você pode banir essa carta do seu cemitério E destruir o Monstro Sincro que você controla E fazer invocação especial de 2 Criston do seu deck E daí você fica travado do teu extra deck Exceto de Monstros Máquina Então Beleza, o primeiro efeito aqui é bem bom E o segundo Então tu banne Destrói um Sincro Tá, então meio que tu faz um dessincron, né? Tu destrói um Sincro teu pra trazer outros dois Então se tu destruir um Monstro Sincro Que ativa efeito por ser destruído Então é bom também Aí tu traz duas matérias Então, beleza É o que eu falei, gente Várias vezes É uma carta forte Mas pelo menos ele limita aqui a máquina, né? Ainda assim é uma limitação um pouco aberta Mas ainda assim é uma limitação feita, né? Mas o primeiro efeito aqui Eu achei muito bom O efeito rápido Poder fazer invocação Sincro Tanto atua quando avisa o oponente Mas o oponente tem que ativar alguma coisa e resposta Então, enfim, né? E tem que ser na hora, né? Então Isso aqui, ó É quando Então tem que também tomar cuidado Pra não tomar um Mistime, né? Eu não vou ficar explicando o Mistime, né? Mas se fosse IF É... Ia ser bom Pois bem A gente tem agora o Criston É o Sufê Roule aqui Esse aqui Enfim, arte meio genérica Não... Achei meio... Ele é level 5 máquina Beleza? Ele não é regulador Ele tem 1902, 250 É... Se essa carta tá na... Na sua mão Ou no seu cemitério Você pode escolher um Criston Card Que você controla Destruir E daí fazer a locação especial De essa carta Aí você Fica travado Em monstro Dessa deck Em máquina Então, beleza Então, basicamente Tu destrói Pra fazer special dele E é isso aí Vai embora E se essa carta E se essa carta é normal Em especial Você pode enviar Dois Criston Cards De diferentes nomes Do seu deck Pro cemitério Exceto o outro desse aqui Então, interessante Porque tu dá dois Fulish Ali, né? Pode chegar em algum lugar Primeiro feito... Enfim, não é uma carta Que eu vejo tu usando Talvez três cópias Mas eu vejo usando Uma, duas Enfim É boa, é bacana Vai estender algumas coisas Com uns Mas não é a melhor Carta da coleção E agora a gente chegou No monstro sincro Tá certo, gente? Não esquece de deixar o gostei Tá certo, rapaziada? E também não esqueça De visitar o parceiro Aqui do canal A main deck Tá certo? Se você procura cartas de jogueira Oceladas e avulsas Tá certo? O link está aí na descrição E você pode usar o cupom Que tá aí na tela Que o cupom do mês É dark5 Tá certo? Todo mês muda Então é sempre bom Você vir aqui no canal Quando você for comprar Na main deck Pra olhar qual que é O cupom vigente E se você usar o cupom Você pode comprar Cartas seladas e avulsas E ainda ganhar o desconto Ali de 5% E a lente está ajudando Demais o canal É bom vocês se atenarem Porque a gente tá quase Com o lançamento aqui Da Mega Team De 25 anos Cheia de reprints E eu fui olhar aqui Eles tem atualmente Só uma unidade Pode ser que eles coloquem Mais depois Mas eu não arriscaria Então aproveita aqui Que tá com um preço legal Aqui de 139 Né? Pra Mega Team Enfim Que tá vindo várias coisas Reprints Bem massa Então enfim Já vai lá Já garante essa daí Né? Então enfim Tem uma unidade Então prepara pra garantir E usa o cupom ali Dark5 Tá certo rapaziada? Então vamos continuar aqui Vamos olhar aqui O monstro synchro Que é o Crystal Elecidas Que ele é level 7 Máquina synchro Ele tem 2.600 2.100 Ele pede um regulador E mais um não regulador E se essa carta É synchro invocada Você pode adicionar Uma carta crystal Do seu cemitério Ou banimento Pra sua mão Ok Bom porque Enfim Esse aqui se bane Então tu consegue trazer ele De volta Em último caso Deixa eu dar uma olhada Na arte dele aqui Ele parece o Hackfield Brax Né? Tomou um upgrade Ali uns whey protein Aí ele Monstro que seu pão de control Perde em 500 de ataque E defesa Ok E se essa carta É synchro É destruída em batalha Ou por efeito Você pode Fazer uma invocação especial De um crystal monstro Do seu cemitério Ou banido Então aqui Meio que dá pra combar Com esse outro efeito Aqui ó Você pode banir essa carta Do seu cemitério E destruir um 5 E daí tu vai invocar 2 cristal Então tu pode destruir ele Invocar 2 cristal E daí como ele vai ser destruído Você invoca um outro cristal Banido Ou do seu cemitério Então Enfim Basicamente Eu acho que tu vai fazer ele Pra adicionar Eu acho que Tu não vai usar muito Por esse negócio aqui De 500 de ataque A menos que tu queira Conseguir trazer ele depois Mas Tu vai fazer ele pra comprar E depois tu vai comprar ele Pra destruir Pra depois tu adicionar Invocar mais recursos E ir embora Tá certo? Agora a gente tem Uma magia contínua Que é essa daqui Achei bem massa, tá? Acho que de todas as artes Aqui de hoje Eu acho que essa aqui Foi minha favorita Ele é basicamente Uma magia contínua Só pode dar um dos efeitos Uma vez por turno E o terceiro Ah, você só pode ativar Uma carta dessa Ah tá Só consegue ativar Uma carta dessa Só que só o terceiro efeito Só pode ativar Uma vez por turno Quando essa carta Resolve Você pode adicionar Num Crystal Card Do seu deck A sua mão Beleza Tu ativou Resolveu Busca um recurso Pra mão Um pra um God E cada vez Que os seus Crystal Monstros Seriam destruídos em batalha Em cada turno Ele não é Então beleza Todo mundo dele fica É imortal em batalha Uma vez por turno Beleza E você pode banir Essa carta do seu cemitério E escolher um Crystal Monstros No seu cemitério E invocar por invocação especial Excelente carta Porque tu pode mandar ela Pro cemitério Tu dá um Fulish Como tu vai dar um Fulish Com esse brotherzinho aqui Porque aqui ele fala Cartas e não Monstros Então tu manda ela E daí tu já pode Banir ela E fazer um Special Ali de um Crystal Do cemitério Então Enfim Só de ver essas mecânicas Aqui já dá pra ver Que elas se conversam Muito bem Uma carta é ligada a outra Que bane uma Invoca o que foi banido Enfim Interessante E agora a gente vai Pra última carta Não esquece de deixar o gostei Tá certo o videozinho De notícia Lembra Saiu o video De notícia Ontem Hoje de manhã Então isso aqui Tá saindo a noite Pra manter vocês Atualizados Meus queridos cabeças Então é isso aí E essa aqui é a armadilha Crystal Cluster Cheio dos gelos aqui É uma armadilha contínua Crystal cards Que você controla Não pode ser banida Por efeitos de cartas Do seu oponente Ok Passa de Bacrocosmo E vou College by the grave E você pode escolher Uma carta Pra cima do campo Ou até Duas Se você controlar Um Crystal Syncro Então tem que controlar Um Syncro Provavelmente esse aqui E daí tu embaralha Um Crystal Card Do seu cemitério Banido no deck E destrua os alvos Olha só Então beleza Tu controlou ali Um Syncro Né Tu escolhe duas cartas Se tu não controla o Syncro Tu escolhe uma carta Aí tu vai embaralhar Um Crystal Que tá banido No seu cemitério Tranquilaço E tu destrói Aqueles alvos Cara achei bom Uma carta armadilha Eu vejo as pessoas Usando meio que uma dessa Se fosse uma armadilha normal Não sei se seria Às vezes tão Quer dizer Talvez Eu acho que seria boa também Mas eu acho que daí Aqui Pô Tipo tu ativou Tá ali Tu tem uma proteção Ali das tuas cartas Pra não serem banidas Mas ainda assim Tu tem Pô Um pop ali Tu pode dar na tua vez Na vez do oponente Enfim Achei Mesmo sendo uma trap Eu achei uma carta Deveras interessante E vocês meus queridos Vocês gostaram dessas cartas? Né Vocês acham que o Hackfield Brax Aqui se voltasse Ele faria uma diferença absurda Esse deck aqui? Quem sabe né? Mas é isso meus queridos Não esqueça do gostei Me siga para mais vídeos Nossa parece que eu tô finalizando o short Mas é isso aí Um beijo no coração de vocês Se curta aí Um grande abraço Do que é beijo Falou